Música Nós devemos chegar a um acordo Depois, eu posso começar a ministrar a vocês Homens de Deus que carregam uma unção especial de Deus Muitas vezes Eles não irão orar por você para ser curado Eles não irão orar por você para ser abençoado Eles não irão orar por você para ser liberto, não O que eles farão? Eles virão para ministrar a cura Ministrar a libertação Ministrar a benção Agora, há uma diferença entre eu ter que orar a Deus Para vos abençoar Orar a Deus para vos libertar E quando eu venho para ministrar a cura E a benção, são duas coisas Quando eu venho para orar a Deus Para vos curar, estou a dizer que neste intervalo A cura está no céu Tenho que invocar a Deus Tenho que invocar a Deus Mas, quando eu venho cá Carregado da unção de cura Significa a unção para curar já está aqui agora Então, quando eu ponho a mão de uma pessoa Não estou, não estou a orar Estou a ministrar Estou a ministrar a cura Você ser liberto Estou a ministrar Significa a coisa que você quer Eu já trago agora Deus deu ao apóstolo O apóstolo traz agora Ele está passando para você Agora, é aqui onde muitos não estão a saber receber Ok Alguém está aqui Sendo dor de barriga ou de cabeça A irmã está sentindo o que? Sim pai Eu fui operada ao RIM Em 2015 Foi operada ao RIM Em 2015 Em 2015, sim Então, este ano Comecei a passar mal De dores Voltei ao médico Ele disse-me Que é possível Que o quisto que eu tinha Tenha voltado de novo Para tal Teria de fazer Resonância magnética Para confirmar O que estava a acontecer Só que fui ao hospital central A máquina estava variada E fui à clínica Clínica privada Lá foram Me dizer 36 mil Só para fazer o exame 36 mil Só para o exame Não para o tratamento Não para o tratamento Só o exame Ok Não consegui esse valor E desde o mês passado Não estou bem Ando com muitas dores na barriga Às vezes sinto Como se estivesse Enchada Picada Ok 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 Para aí Existem duas formas Para esta irmã Receber a cura Que ela quer Uma forma É geral É aquela que vocês todos Podem fazer Qualquer crente Qualquer pessoa Pode fazer Qualquer crente Mesmo vocês Podem fazer Qual é É de ajoelar E orar a Deus Oh Deus Pedimos Pai Cura Como se chama a irmã Banha Cura a irmã Vânia Cura a irmã Vânia Nós suplicamos Aí vem um outro irmão Um outro irmão São dois, três, quatro Cinco Estão orando a mesma coisa Pai Nós oramos Cura a irmã Vânia Cura a irmã Vânia Ou Virem por a mão Oh Deus Pedimos Pai Cura a irmã Vânia Em nome de Jesus Cura a irmã Vânia Pai Estamos a pedir Que ela não morra Senhor Ok Este é o nível Em que vocês todos Podem fazer Qualquer pessoa pode fazer Agora Deus Unge Homens E mulheres Com uma unção especial Não para orar Para os doentes Para ministrar a cura Porque eles carregam Uma unção Para curar Eles não vêm Para orar Eles vêm Para passar O que eles carregam Para o corpo E aquela pessoa Receber o cura Isso é diferente Aqui Aqui É uma coisa diferente Eles quando chegam Não vão dizer a Deus Oh Deus Não Porque Deus Já lhes deu O remédio Nas mãos Para passar Para o doente Chama-se a unção Da cura A Bíblia diz No atos 10 38 E como Deus Ungiu Atos 10 38 E como Deus Ungiu A Jesus De Nazaré Deus o Pai Ungiu Significa Ele levou Óleo de unção Espiritualmente E aplicou Em Jesus Como Deus Ungiu A Jesus De Nazaré Com alguma coisa Com o que É que Deus Ungiu a ele Deus Ungiu A Jesus De Nazaré Com o Espírito Santo E com Virtude E com Poder Então Jesus foi ungido Pelo Pai Com duas coisas Primeiro Com o Espírito Santo E com Poder O qual andou Por todo lado Fazendo o bem E curando Os oprimidos Do diabo Porque Deus Estava com ele Então Jesus pegou Naquela unção Com o Pai O Pai Ungiu Ele andou Por todo lado O que ele fazia? Ele curava Os enfermos Expulsava Os demônios Ele curava E expulsava Por meio Da unção Com a qual O Pai O havia ungido Ele carregou Uma coisa E foi por todo lado Curando E libertando Com base Naquela unção Que o Pai O havia ungido Ele não orava Ao Pai Para o Pai Curar Ele usava A unção Que o Pai Lhe deu Para curar E o Pai Ficava feliz Vendo enfermos Curados Porque a unção Vinha de Deus Estão percebendo? Agora A pessoa Que está doendo Tem que crer Que este homem Foi ungido Com unção De cor Há uma diferença Entre ouvir A irmã E orar Para a irmã Oh Pai Taverna E a diferença Entre ouvir Com unção Especial Geralmente Se eu tocar Ou estender A mão Sobre si Mesmo Sem falar Nada A irmã De sentir Ou algo Quente Ou frio De sentir O poder Entrar Em si De sentir Hum Alguma Concentro Em mim Ou Recebi Um choque Elétrico Ou algo Caloroso Ou algo Gelado Entrou em mim É o poder De Deus Porque O homem Deus Carrega Aquela coisa É esse poder De Deus Que entra No seu corpo E corrige Tudo Inclusive O problema Imagina Que a irmã Tenha Uma outra Doença Que não seja Essa Do rim Por exemplo A unção É inteligente Ela irá Localizar Pesquisar Porque a unção Faz pesquisa Ela irá pesquisar Ver no seu corpo O que De outra coisa Qual a outra coisa Que está Errada E a unção Vai corrigir Se é uma doença Nos ossos No sangue Na pele A onda No coração E a irmã Pode de repente Se ver A cair no chão Quando cai no chão É uma ova doce É o poder Deus Que veio sobre ela A descarga Foi fora Ela cai no chão Agora Quando você Cai no chão É só levantar E agradecer Porque não sabe O que aconteceu Você pode dizer Obrigado Deus Eu não sei o que Mas senti-me leve Senti-me livre O que faz logo Obrigado Eu recebi Daí já não pede mais Não carrega mais Aquela foto Para o seu Aquele papel É só agradecer E descansar Como quem já recebeu Esta é a parte Que falta Em muitos irmãos É por isso Muitas vezes Vocês veem o apóstolo Andando Às vezes não falam nada Só chega O apóstolo chega Ou se calhar Estende a mão Ou sopra Sobre a pessoa Qualquer uma Dessas coisas É uma forma De ministrar O apóstolo Soprou sobre mim E eu caí Ou o apóstolo Tocou em mim Cai Ou o apóstolo Apontou-me com a mão Eu caí Ou o apóstolo Tocou-me com o sapato Eu caí Ou o apóstolo Lançou o lenço dele Eu caí Alguma coisa aconteceu Agora temos duas situações Tem uma situação Da irmã Que precisa de libertação O demônio irá embora Tem uma situação Da irmã Que precisa de cura O rio Não está bom Tisto no rio E dores No estômago No corpo todo Agora é necessário Aplicar a unção de Deus Nela Para ser curada Ambas serão libertas Pela unção de Deus Ela será liberta Do demônio Ela será curada A luz A razão por que eu falo isso É porque há pessoas Que oramos por ela Todos os dias Mas parece que o problema deles Não acaba Sempre estão a reclamar Sempre estão chorando Sempre com a mesma foto Com o mesmo problema A razão não é porque não receberam É que eles não estão a reconhecer O que Deus fez para eles Ok, imagina que eu Dê essa Bíblia A irmã Ok A irmã reconhece que recebeu alguma coisa Sim E qual é a reação agora? Agradecer a Deus Então agradece Obrigada meu Deus A irmã Não há ninguém que vem a este lugar Ele estava condenado Ele estava condenado E Ficou na cadeia Alguns meses ou anos Depois É levado de volta ao tribunal Chega no tribunal E se assenta E se assenta na cadeia dos réus E o juiz E o juiz E se assenta na cadeia dos tribunais Então nos tribunais Sempre lá tem escriturários Tem Não sei como se chama Escrivãos Escrivãos O que você tem que fazer É crer naquela sentença Não Você leva a sentença O que vai fazer? Tem duas reações Outro ia dizer Ficaria alegre aí mesmo Oh Já estou livre Ainda tem algemas Nas pernas E tem algemas nas mãos Mas está feliz Por que está feliz? Porque o juiz já decretou Absolvido Então Ainda está com algemas Mas está Oh Até vou dizer Os irmãos Ah pode preparar Um almoço aí Amanhã Almoçamos juntos Estou a caminho daí Mas tem algemas Por que? Porque o juiz já declarou Que ele está absolvido Ele já está lindo Ele está feliz Aí O polícia Leva A chave E Abre aquilo aí As algemas E diz Oh O juiz já decretou Tchau E a pessoa sai livre Ok Mas agora Há pessoas O juiz Declara Você está absolvido E o escrivão escreve ali E diz a ele Vai para casa E ele diz Ele ainda está triste O que se passa? A cadeia Lá come-se mal Senhor Já está absolvido Cheira mal na cadeia Está absolvido Essas correntes Nas pernas Essas algemas Está absolvido As algemas Nas mãos Estão a doer Está absolvido Senhor Não viu o que disse O juiz Ah não Estão escorrendo Nas pernas Esses polícias Aqui estão Me assustando O que disse O juiz Está perdendo Porque eles não estão A agir De acordo Com a sentença E é normal Esse indivíduo Ser solto E na esquadra Dizer a ele Ok O juiz Sai Vai para casa E ele sair da esquadra Caminhar em direção A casa E chegar em casa E não dormir bem Dizer não Não No dia seguinte De manhã Despedir-se de casa E voltar aonde? A esquadra Dizer Por favor Oficial Dia Sou eu Que estive preso Estou a voltar A cadeia A minha casa E perguntam a ele O que você quer aqui? Você está solto? Não Não estou solto Não Aí é a minha casa Eu fiquei muitos anos Aí na cadeia Estou a pedir Voltar de novo Porque Fisicamente Está solto Mas aqui na mente Está aqui Ainda não está solto A prisão É mental Este é o problema De muitos irmãos Na igreja Estão a reconhecer O que Deus fez Para eles Estão a fazer Pouco uso Da unção E da graça Que Deus dá Se você vem À igreja E o homem de Deus Diz a você Vai Deu cá Ser resolvido Vai estar curado Por que você não pega Naquela palavra E vai agradecendo Por que você ainda procura Com essas acima Daquilo que você já teve Como sentença O juiz Sempre dará sentença Oral Escrita Não vai fazer com a cabeça Assim Tem que falar E se inscrever Agora O que nós Falamos Seja livre Seja curado Seja abençoado Alguém está aí É Se não tivermos encontro Eu lhe contar O que me trouxe aqui Está a ver né Oh Jesus Amém Muitos de vocês São curados E voltam A carregar Essas doenças Pessoalmente Voluntariamente Decidem Esta doença É minha Eu vou carregar É minha É minha doença Eu não largo O meu problema Este demônio É meu demônio Eu não entrego Para ser expulso É meu Este demônio Agora é meu Como é que você saiu daqui Nem ficou alegre Ainda está triste E frustrado Mas recebeu a oração Foi a igreja Sim O apóstolo orou Sim Sim Orou Disse colocar Mão chato Disse colocou Está curado Ah não Profissou Sim Profissou Tocou Sim Tem que haver Um acordo Eu estou Certíssimo Da unção Com a qual Jesus morreu Essa unção Não fale Agora a questão é Sobre as pessoas A quem nós ministramos O que nós falamos O que nós fazemos O que nós oramos Será que eles estão A receber Esse aqui é o problema Um dia Eu orei para a mamãe Entender a vante Não diga a igreja Ela veio E sentou-se Tinha Uma amuleta Em forma de bengala Ela não conseguia andar Ela sentou Na fé de oração E eu cheguei O primeiro dia Eu orei para ela Ministrei cura para ela Eu disse Mamãe está curada Ela disse Obrigada Ela deitou Amuleta E colocou-se em pé Começou a correr Glória a Deus Está abençoada Ela sentiu Que está curada Só que Quando terminou o culto Até ela veio Testemunhar Eu já estou Andando Estou a correr Terminou o culto Enquanto ela ia para casa Ela saiu Até a paragem Com os pés dela Ela saiu Até a paragem Caminhar Ela não conseguia andar Quando vinha Agora já está Andando Para a paragem Para pegar a chapa Está andando Só quando chega Na paragem A chapa aparece Ela se lembra Eu fui lá Com três pernas Eu tinha As minhas duas pernas E também Uma amuleta Ela deixou a chapa Voltou para a igreja Para os obreiros Só eu Só eu Aquela mãe Que deixou a mulher Começou a andar Com a poche Ficou curada Só eu Estou a vir Pedir de volta A minha perna É isso que eu disse A minha perna Não combina Nenga wanga Não Não Maman Estou curada Nada É minha perna Nenga wanga Quero a minha perna Ok Eles foram levar a amuleta E deram a ela No momento em que ela Pegou a amuleta Ela voltou ao sistema antigo Voltou a cochear Isso era Num sábado No domingo Ela vem à igreja Com a mesma amuleta A cochear E ela Foi Para a fila de oração No mesmo lugar Onde ela esteve No dia anterior Quer dizer Ela já programou Que ali na fila de oração Ali é minha casa Minha sábado É onde eu fico Ali Ali é Minha casa Até que Não está reconhecendo O que aconteceu Ela veio Ela veio com a amuleta Chegou No mesmo sábado Ela disse Ah Eu costumo sentar aqui Além de seus outros Lá em Kuanga Que é o meu lugar Eu que reservei Daí ela sentou-se de novo Lá com a amuleta Eu conheço Emine Akela Mbaye Emine Mbadua Chegou-lhe em casa Dormiu bem As netes E os filhos Agradeceram Segunda-feira Ela pega a chapa E volta para a igreja E lá Só encontrou Algumas pessoas Estavam lá E só eu Que recebi Oração ontem Estou a vir Buscar a minha perna Um Amuleta Ela Tempo Segunda Terce Quarta-feira Ela veio regressa de novo Já é a terceira vez, e chega ali, ela já sabe o lugar onde ficam os doentes. Chegou-lhe e disse, aqui é o meu lugar, eu costumo sentar aqui. Estive aqui no sábado, no domingo e hoje. Então sentou de novo ali como letra. E isto é de novo, para as novas pessoas agora, que não estiveram nem no sábado, nem no domingo, nem na quarta. Nem no sábado nem no domingo. Quando chego lá, as pessoas são curadas. Deparo-me com a mamãe de novo. E depois, não. Não está a se dizer que não. Não está muito, não está no domingo. Seu sim, não está a ser a se transformada, não está a vizinho. Não está, não está muito, não está muito. Tudo isso que você quiser fizer, crie. Você vai lá! anilosa, anhoca e buia. Agora, o que você ia fazer? Ok, Jesus, tenha misericórdia desta pobre mãe. Eu orei para ela. Ela saltou, detou a muleta, começou a correr. Ficou curado, todo mundo bateu palmas. Passou quarta, quinta-feira, sexta de manhã, ela vai à igreja de novo. Sou eu, que fui curado, fui curado no sabre, no domingo, também na quarta-feira. Veni levar a minha perna. Que dizer? Saiu de casa, andar bem. Depois chegou a minha perna. Ele deram a muleta de novo. Ela pegou a muleta, e voltou. passou sexta, sábado, veio à igreja de novo. Ficou no mesmo lugar. Já estou aí na quarta vez. e mire para a apóstola, sou eu. Fui curado no domingo, no sábado, também no domingo, e também na quarta, e também no sábado. Estou aqui de novo. Obrigado. Todas as vezes que eu orei para ela, a unção passou e curou a ela. Mas ela não tinha recebido ainda. Era a quarta vez. Eu disse, mamã, dêta a muleta e ande. Ela dêta a muleta e ande. Ela dêta a novo na quarta vez. Começou a curir. Foi para casa. Domingo, volta com a muleta de novo. Agora arranjou outra muleta na aquela. Porque o seu brilho já não queria andar. Arranjou outra. Quando, quando vinha, até a neve um pouco normal. Quando viu o apóstolo, é o apóstolo. Começou. Ai. Agora eu cheguei. Quem se lembra dessa mãe? Quem se lembra? Eu até levei cadeira. Pouxe a lau sinta. Eu disse, mamã... Agora... Ai ful. Uja... Mãã, Mua nangani, njako ania, amini, nhanili, mashin, njako ania. Não. Mama. Mama, uanili, ujako ania. Mua nangani, nhanili, kambi, njako ania, amini. Mua, tente a chơi, Eu disse, agora estão a ver a situação. Eu disse, mamãe, creia que você já está bem. Confessa, estou curado. Ela confessou. Eu disse, obrigada, Senhor, estou curado. Eu disse, obrigada, Senhor, estou curado. Mais uma vez. Desta vez, eu deixei adorado para ela. Ela envoou a mulher sozinha. Quando ela agradecia, agradecia. Logo, veio a mente dela. Eu estou curado. Está vendo? Deus se conta que estou curado. Ela detourou a mulher sozinha. Desde aquele dia, ela está a andar e correr completamente. Mas tive que orar por ela cinco vezes. E das cinco vezes, a unção não era diferente. Tinha a mesma intensidade. O problema não estava com a unção, estava com ela. Porque não tinha aprendido a reconhecer, receber e descansar. Eu espero que vocês todos não tenham que ir para cinco rondas para serem curados. Uma só basta. porque nós não andamos segundo os sintomas. Não andamos segundo o que nós sentimos ou ouvimos. Nós andamos segundo a fé. E a fé é baseada na palavra. Nós somos movidos apenas para aquilo que Deus diz na sua palavra. Vamos perceber agora. Vamos perceber agora. não há no nome de Jesus. Não, 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 não Não, 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 não O nome de Deus Oscar of every name every knee bows before you every time confesses you on the lord oh is oh oh Quando tudo na terra estiver a estremecer, você deve se apegar à Palavra de Deus. Porque o céu e a terra passarão, mas a Palavra de Deus nunca passará. Quando tudo no mundo começa a se mexer, você deve se apegar à Palavra de Deus. Porque a terra e a terra passam, mas a Palavra de Deus nunca passará. A Palavra de Deus nunca passará, mas a Palavra de Deus nunca passará. A Palavra de Deus nunca passará, mas a Palavra de Deus nunca passará. A Palavra de Deus nunca passará, mas a Palavra de Deus nunca passará, mas a Palavra de Deus nunca passará. A Palavra de Deus nunca passará, mas a Palavra de Deus nunca passará, mas a Palavra de Deus nunca passará. Rir, curando a irmã e removendo as dores e todas as complicações do seu corpo. Assim seja, Pai. Assim seja. Quando eu coloquei as mãos nela, o poder de Deus entrou nela. Não foi porque o apóstolo empurrou a ela, o poder entrou nela. A descarga foi forte sobre o Espírito dela. E agora está acontecendo uma operação divina. Agora. O poder de Deus está localizando o que está herado nela, curando completamente, completamente, completamente. Isto chama-se o remédio de Deus, a unção de Deus. Ela está sentindo poder agora, está sentindo no útero, na bexiga, nos rins, em todo o corpo. Então, o organismo dela está a reagir a unção de Deus. Isto é efetuado pelo Espírito Santo de Deus. Ela agora está sob influência do poder do Espírito Santo. Sempre ela não disse, mas ela tinha um problema com a perna direita nesta parte aqui. Mas está curando. Em nome de Jesus, receba o novo Rei. Em nome de Jesus. Remova as dores, remova a enfermidade, remova a infecção, remova o Cristo. Em nome de Jesus. Seja curado agora mesmo. Seja curado em nome de Jesus. Amém. 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 Eu nunca mais esperava. Fede-me. Estou acerto. Irmã, faça-se. Faça o que não fazia antes. Faça o que não fazia antes. Obrigado, Jesus. Faça o que não fazia antes. O que não fazia antes? Ontem eu só consegui andar assim. Como? Ontem eu só andava assim. Como? Ontem eu só andava assim. Como é que andava ontem? Anda como andava ontem. Andava assim. E agora anda do jeito como está livre agora. Vai para lá e volte. Venha, corre. Corre. Corre para lá e volte. Corre para lá e volte. Corre para lá e volte. Deixem espaço para ela. Corre como jovem. Corre como jovem. Corre para lá e volte. Corre que é dinheiro. Corre para lá e volte. Verda. O que ela éissão? Bonita. br picadas aqui do lado esquerdo e agora? agora sinto-me bem, estou livre diga obrigado Jesus obrigado Jesus agora? o que tenho que fazer agora? eu só ir agradecer a ele obrigado Jesus, estou liberto estou curado, essa é a sua reação e recebeu o novo rio, vai estar livre obrigado ok então o caso dela tem a ver com a cura dela agora essas duas em particular já são de libertação do demônio a irmã que foi curada está a ver que até a mãe está para benizar é sinal de que recebeu o novo rio está vendo? então aqui já aqui já não obrigado eu sei que vocês receberam vocês não fazem parte dos júniores vocês são os séniores é verdade agora a irmã recebeu o milagre está curada ela reconhece agora agora ela não está a pedir nada não está a pedir ser curada ela está agradecendo está alegre a expressão facial dela mudou porque é sinal de que ela quer receber alguma coisa é assim que devem ser todos a partir de hoje agora aquele é um caso relacionado à cura agora no caso deixa a irmã tem a ver com a libertação com o demônio que aflige a tua vida ser tirado a irmã de sentir que estou leve porque quando você quer que é demônio você sente peso a libertação você sente que está leve está liberto você sente agora o problema não está com o apóstolo orar para ela não está com ela reconhecer o que aconteceu com ela até o problema não está comigo entre Jesus Cristo o apóstolo e o demônio que está nela aqui não há problema o demônio sabe o que é de remor mas ela tem que reconhecer o que recebeu como a irmã reconheceu está agradecida está vendo quando eu dizer agora quem está demônio coloca as mãos ela não vai colocar mais a mão porque já está curada pelo menos entre entre o apóstolo e a irmã houve o acordo e ela foi abençoada tem que haver o acordo que andou conosco se não você deveria que todos os dias eu aposto por dizer para você nada acontece para você o problema não está comigo não está com Deus está consigo porque não está a ter uma atitude de receber isso é muito importante Smith Wigglesworth uma vez disse assim ele só orava para alguém uma vez se você viesse a segunda vez e deu oração pela mesma coisa ele já não orava por si porque a primeira vez que ele orou a unção foi não pode repetir a segunda vez a segunda vez a segunda vez Agora, você está no lar para esta irmã? Nós estamos vendo o demônio, estamos vendo uma irmã que amou algo na cabeça, que é um capulano, está bonita. Mas a verdade é que ela não está na verdade porque há um demônio que amou ela. Até que ninguém vê o demônio. Mas conseguem ver os efeitos do demônio. A verdade ela está bloqueada. Conseguem ver os efeitos, mas estamos vendo o demônio. Mas o poder de Deus faz o demônio manifestar e depois expulsá-lo para sempre. Quando o poder está presente, os demônios não resistem. Eles saem pela virtude do anúncio de Deus. Quando o poder de Deus está presente, os demônios não resistem. Eles apenas se veem pela virtude do poder de Deus. Não se vale para que não se veem pela virtude do demônio. Por isso, o Espírito está sentado e não se manifestando. Não se veem pela virtude do demônio. Só que o poder de Deus está presente no demônio. Até aqui Eu não comecei a me deixar para vocês Eu vou tentar explicar O ABC De como essas coisas funcionam Para você sair daqui É quando recebi alguma coisa Exemplo, a nossa irmã lembra que recebeu Um novo útero, lembra? O que recebeu na semana passada? Eu recebi trompas Ah, trompas, novas trompas E vai conceber Assim seja, pai, eu creio A irmã recebeu Foi chamar a irmã, a irmã também recebeu Chamou a mãe, a mãe Essa família aqui é fácil de se abençoar Porque tem fé Amém Obrigada, pai Estão abençoados Amém Obrigada, pai Oh, Jesus Eu ainda não falei com o demônio Não falei ainda O demônio já olhou para mim Ele já reconheceu o fogo de Deus Não falei com o demônio O demônio sabe que tem que ir Eu não falei com ele ainda O problema é com a pessoa Que já está sendo liberta O que está acontecendo convosco? Eu sou o leio só para ela O demônio viu Ih, termo Não falei com o demônio Eu não disse, sai Sou o leio só Mas o demônio sabe que tem que ir Todos os vossos problemas Sabem que tem que ir Só que vocês não os querem deixar ir O cancro, a diabetes, a malária O desemprego O marco espiritual Eles Você vê que eles já saberem Que nós Quando chegarmos lá Teremos que sair Só que Os nossos donos Não nos querem deixar ir Há pessoas Que são donas Dos demônios Quando eu fui à cama Dos demônios E eu vou Até aqui Eu não fiz nada Ok Olha para isto O demônio está a reconhecer Agora o que tem que sair Tá vendo? Tá vendo? O demônio está a dizer Onde eu viveria Onde eu viveria O cemitério deste corpo? O demônio está a dizer Dera um nos jães Ela é nonce Até aqui Eu não perguntava nada O demônio Não falei com o demônio Porque o demônio está reagindo assim É que o demônio está a reconhecer Que este lugar Há um poder, há um fogo, há uma coisa. Se os demônios conseguem reconhecer, por que os humanos não os reconhecem? Esse é o problema. Deve ser o problema. O problema é o problema. O problema é o quadrado. O problema é o quadrado. Aplausos. O problema é o quadrado. É seu. É seu. É seu. É seu. Como os demônios reconhecem e você não reconhece? Ninguém tem problema é o demônio ou é você? É seu. Ok. 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 O que você quer saber? Às vezes eu posso passar pelas primeiras existais, se eu passar, se eu chegar perto de você, se eu passar e parar assim, o demônio é doença, onde ir? Mas alguém vai dizer, ah, passou daqui, só tocou no outro, a mim não me tocou. Mas eu estive ali. Não é uma questão de eu tocar em si, é uma questão de comunicação espiritual. se eu tivesse a sorte de ele me tocar, ele só veio perto de mim, parou, depois passou. Você não viu o que aconteceu no espírito? Queria voltar de novo para lá. Ok. Mais uma vez, estou aqui. Eu falei para a manifestação. Eu falei para a manifestação. Eu falei para a manifestação. Nós chegamos a ela, para ela não haver período. Já há dois anos ela não haver período. O demônio é quem é responsável, para ela não haver período. Ela pode tomar comprimidos, ir ao médico, nada vai acontecer. Porque o problema dela agora é espiritual. Passou de âmbito natural, já é espiritual. Dar o comprimido a ela, nada vai acontecer. Tem que haver o poder de Deus. Mas por que os demônios reconhecem vocês e não reconhecem? Esse aqui é o problema. É por isso que eu tenho que levar uma cadeira e eu sentar, nós conversarmos, chegarmos a um acordo. Chegarmos a certos termos. Sabiam quantos feiticeiros e demônios reconhecem esta moção? Até tem medo, até estremece. Menos vocês. O problema é que não está com os demônios, está vendo? Também não está com as doenças. Está com as pessoas. Porque mentalizaram a forma como Deus irá ministrar para eles. Ok, vou voltar de novo, a última vez agora. Você vê, ela fechou os olhos, mas o demônio não consegue ver, ela fechou os olhos, o demônio não consegue me ver, mas ela fechou os olhos. Como é que ela consegue me ver com ondas fechadas? O demônio consegue ver. Porque o demônio não usa esses olhos aqui. Se o Deus ficar perto dela, se há um fogo que está a queimar ela. Porque a vida é espiritual. Você pode ver seu negócio bloqueado, seu emprego bloqueado, ou não conceber, ou não casar. O que se passa comigo? Pode pentear, desfinar, se maquiar, se o demônio não é expulso. As coisas não vão andar. Tem que haver o quê? Libertação, primeiro lugar, porque a vida é espiritual. Não é humana, como vocês pensam. Não é natural, é espiritual. O que é humana? Agora, não estou a falar com esta irmã, estou a falar com o espírito que está nendo. Responsável pela desgraça desta irmã. Quanto é espírita? Ela vai prospira. De onde fica? Não é humana. De onde fica? Não é humana. De onde fica? N nosso filho. Nesse farása quem está pensando nele. No ideia pra ir atrás dela. Deixas amigas ela de novo. Isso é 61, Fave, vai virar! Isso é que o meu filho é相信 porque é stellen sua cobre. Você vê as reações da serpente, a língua dela, o corpo está a reagir como serpente. Mas ninguém vê serpente agora. Você é o demônio de serpente. Como é que anda sua serpente? Você vê a língua dela agora? Você vê a língua? Você vê a língua? Você vê a língua deste lado? É assim como a serpente acobre? Como explicar que uma mulher dessas, bem vestida, tem uma serpente nele? Ela não vê período há dois anos que não vê período. Dá comprimidos e não vão funcionar. O problema aqui já é espiritual, requer o poder de Deus. Agora, o que você vai fazer para essa serpente sair? Vai aplicar a injeção. Agora, o demônio reconhece? Levanta-se. O tempo acabou de deixar a mulher. Eu não sei. 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 Amém? Welcome to Drama the way. Wow! Male! Glêbys 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 O que é isso? É um trabalho. É um trabalho. Está a ver? Inclusive os demônios dizem que temos medo de ti. Tu carregas fogo. Os demônios têm medo. Eu não sei o que se passa convosco. Os demônios têm medo. Eles têm medo. Eles sabem que quando o apóstolo chegar terão que fugir. Eles têm medo. Mas por que vocês não estão a receber libertação. Se os demônios têm medo. Um dia vocês vão. Lamentar uma oportunidade de ter o apóstolo aqui. A ficar essas longas horas. Daqui a alguns anos. Eu estarei em outros países de fora. Ministrando para outros povos. Aí vão se lembrar. Tudo quanto eu vos ensinei. Do quanto eu pregui para vocês. O tempo está a vir. E não vai ficar paramos do tempo. Then your eyes will be opened. Os seus olhos abriram. Se darão conta dessa realidade. Os demônios já terão medo. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Não é o apóstolo. Tem medo de demônios. São os demônios. Nós temos medo. Acuchava. Tem medo. Ine. Acuchava. Ine. Acuchava. Tem medo que o que foi. Tem medo. Tem medo. Tem medo de fazer. Tem medo. Tem medo. Tem medo de출. recognise que a mulher tem medo. Tem medo. E a tua menina se IND au vento luma de sal e dire formação Vá mente-phone ocorra A doença risicoso Miel Vitória quando você está aance Vitória j grande reliable Você não quer que você tenha que me abençoe. Você não quer que eu tenha que me abençoe. Nós temos que ter uma palavra para você. Você não quer que você tenha que me abençoe. Você está livre da banda. Como se sente? Estou bem, eu achei que estava muito mal. Como? Estou bem. Graças a Deus, eu achei que estava muito mal. Quando chegou aqui estava como? Muito mal. O que estava a sentir? O que sentia quando chegou aqui? Sentiu uma coisa subir e descer. Sentiu uma coisa subir e descer. E a minha barriga enchia. E agora, como está se sentindo? Bem. Está bem? Fala para mim. Agora ela já pode olhar para mim. O demônio não podia, mas ela já pode olhar para mim. É por isso que quando você olha para o apóstolo, do jeito que eu sou magrinho, e pequenino, escurinho, você pode desprezar. Mas os demônios não desprezam, nem conseguem olhar, nem piscar outros. Quando a pessoa olha para o apóstolo na rua assim, até pode desprezar, até pode desprezar, em magrinho, pequenino. O que você despreza, os demônios nem piscar outros, não conseguem. Os feiticeiros, nem piscar, nem por um segundo. Porque a autoridade não está na carne, está no espírito. está vendo? Agora ela já pode olhar para mim. Está vendo? Agora ela já pode olhar para mim. Não há problema agora. Quem foi aquele que não conseguia olhar? Era o demônio. Agora ela já pode olhar. O que o demônio via de mim quando olhou para mim, não é a mesma coisa que ela está a ver agora. Ela está vendo um homem magrinho Escorrinho O demônio via fogo Mas glória a Jesus Cristo Porque a irmã está liberta Obrigado Pai Obrigado Jesus Muito obrigado Muito obrigado 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 Como se sente agora? Sente que eu te viado curar Olha para mim Esse demônio não voltará mais para ti Obrigado Pai Há um dinheiro que eu mais sei para receber-lhe Assim será para si Obrigado Pai Obrigado Obrigado Em nome de Jesus A partir de hoje que a tua vida começa a andar em todos os sentidos Eu declaro agora Que o teu período Aparece agora mesmo Obrigado Que o teu período comece a aparecer agora mesmo Agora mesmo Obrigado E o teu período comece a aparecer no nome de Jesus Levanta-me Vai com ela até a casa de Bane O seu período está a começar agora mesmo Vai ver Obrigado Vai com ela Vai com ela Vai com ela ver e volta com ela para testemunhar Está a sair agora mesmo Vai com ela Vai com ela Essa aqui tem demônio Uma divisa Está livre Levanta-me Alguém pode perguntar Por que o apóstolo demorou muito Com a primeira irmã E esta aqui nem levou um minuto Simples Primeira irmã Eu queria vos ensinar uma coisa Agora que aprenderam Então é o tempo de nós praticarmos Levanta-me Sai dela Em nome de Jesus Está livre Levanta-me Ao nome de Jesus Ao outro nome Não há 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 outro nome Obrigado.